O que é a tradução do discurso do ministro de Al-Kaf, do Ações Religiosas da República Árabe do Egito, professor Dr. Mohamed Muhtar Gomah, na ocasião do mês de Ramadá. O discurso é para o dia 8 de abril de 2022, equivalente no calendário do islâmico do 7 de Ramadá, 1443, regerá. Título do discurso, Aspectos de Fé e de Moral no Jejum. Louvado seja Deus, Senhor do Universo que disse em seu nobre Al-Qurã, e molai-vos em obter a indulgência do vosso Senhor, e um paraíso cuja amplitude é igual à dos céus e da terra, preparado para os tementes que fazem caridade, tanto na prosperidade como na adversidade, que reprimem a cólera e que indultam o próximo, saber que Deus aprecia os benefícios. Presto testemunho de que não há outra divinidade que mereça ser adorada, exceto o glorioso Deus, e testemunho que nosso profeta Mohamed é seu fiel, é seu mensageiro, que as pensam se a paz de Deus estejam com ele, com sua família, com seus companheiros, e com todos aqueles que o seguem com benevolência até o dia do juízo final. Entrando no assunto, Deus, glória a ele, instituiu o jejum para propósitos sublimes e nobres sabedorias. O jejum é a escola da fé e da moral. Contemplando o nobre Corã, percebe-se que o Deus, exaltado seja ele, explica o propósito do jejum. Ó fiéis, está a vocês prescrito o jejum, tal como foi prescrito a vossos antepassados, para que sejam beidosos perante Deus. A beidade é uma virtude que reúne boas qualidades. Ela vem no Al-Qurã acompanhada de várias virtudes, de fé e de moral. Deus, glória seja a ele, diz, a virtude não consiste só em que orienteis vossos rostos até ao levante ou ao poente. A verdadeira virtude é a de quem crê em Deus. No dia do juízo final, nos anjos, no livro Al-Qurã, e nos profetas, de quem distribuiu seus bens em caridade e por amor a Deus, entre parentes, órfãos, necessitados, viajantes, mendigos, em resgate de cativos. Aqueles que observam a oração bagam o sacá. Cumprem os compromissos contraídos. São pacientes na miséria e na adversidade. Ou durante os combates, esses são os verazes. Esses são os piedosos perante Deus. Entre os aspectos de fé e moral do jejum está o valor da auto-vigilância. O jejum é um segredo somente entre o fiel e seu senhor. No jejum está a prova da certeza do homem de que Deus o vigia tanto em segredo como em público. Deus, glória a ele, diz em qualquer situação em que você encontrará-des qualquer parte do Al-Qurã, que recitá-des, seja qual for a tarefa que empreender-des, seremos testemunho quando nisso estiverdes absortos, porque nada escava do teu senhor, nem do peso de um átomo, ou algo menor, ou maior do que este, na terra ou nos céus, pois tudo está registrado num livro lúcido. Considerando o senso de auto-vigilância, a recompensa do jejum, é imensa, é reconhecida apenas por Deus, glória a ele. Nosso profeta, a bênção e a paz de Deus estejam com ele, diz, Qualquer ato realizado pelos filhos de Adão é recompensado. A boa ação é multiplicada por dez ou ata por setenta vezes. Deus, glória a ele, diz, Excepto o jejum, a sua recompensa me pertence. O homem se abstém de seu desejo, de seu alimento, por mim. Convém ao jejuador observar as ordens do seu senhor, assim, em seu trabalho, como na sua produção e nos seus tratamentos, como os outros em Hamadá e nos outros meses. O jejum é a escola da paciência em todas as suas formas. No jejum, temos a paciência para poder realizar os atos de devoção a Deus. Abster-se das proibições e dos caprichos. É por isso que Nosso profeta, a bênção e a paz de Deus estejam com ele, qualifica o Hamadã como o mês da paciência, dizendo, observe o jejum do mês da paciência e três dias de cada mês, o que equivale ao jejum do ano inteiro. Portanto, cabe ao jejuador ser paciente, reprimir sua raiva, perdoar quem o prejudica, dar a quem o priva e prestar beneficência a quem o feriu. O profeta, a bênção e a paz de Deus estejam com ele, diz, no dia em que um de vocês jejua, ele não deve falar palavrões, nem falar barulho. O verdadeiro jejuador não mente, nem engana, nem trai, nem calunia ninguém. Nosso profeta, que a bênção e a paz de Deus estejam com ele e diz, quem não se abstenha de falso testemunho, nem das consequências disso, Deus não precisa que ele se abstenha de beber ou comer. Louvado seja Deus, Senhor dos universos, e que as orações e a paz estejam com o último dos profetas e mensageiros, nosso mestre Muhammad, que a bênção e a paz de Deus estejam com ele e com toda a sua família e companheiros. Entre as principais finalidades do jejum são a solidariedade, a misericórdia mútua e o fato de sentirmos a situação dos pobres e indigentes ao nosso redor. Isso dando-lhes carinho, alívio, satisfazendo suas necessidades. Perguntaram um dia ao profeta, que a bênção e a paz de Deus estejam com ele, qual é o conceito do bom no islã? O profeta responde, eu há tudo oferecer comida e espalhar a paz entre aqueles que você conhece e aqueles que não o conhecem. Se a recompensa pela solidariedade, misericórdia mútua, a generosidade, a doação de alimentos imensa em todos os momentos, essa recompensa é maior no mês de ramadã. O profeta diz, quem oferece desjejum a um jejuador terá o equivalente da recompensa do jejuador pelo seu jejum, sem que a recompensa do jejuador seja diminuída. Abdullah ibn Abbas, que Deus esteja satisfeito com ele e seu pai, disse, o profeta de Deus foi o mais generoso, especialmente no mês de ramadã. Seria melhor para nós aprendermos na escola do jejum as lições de fé e de moral para alcançar a sua sublime finalidade. Jabir ibn Abdullah, que Deus esteja satisfeito com ele e com seu pai, disse, quando você observa o jejum, sua audição, sua visão e sua língua devem se abster de todo o mal, evitar prejudicar os vizinhos e ter a serenidade do jejum. Oh, Senhor, proteja o Egito no seu país e todos os países do mundo. Muito obrigado e ramadã generoso para vocês. Ramadã querido.